Música Verdes são os ramos da cor do limão Assim são os olhos do meu coração Campo que te estendes com verdura bela Ovelhas canela, vosso pasto tendes De ervas vos mantendes que traz o verão E eu das lembranças do meu coração Do meu coração Isso que comeis não são ervas não São graças dos olhos do meu coração Verdes são os cantos Da cor do limão Assim são os olhos do meu coração Campo que te estendes com verdura bela Ovelhas canela, vosso pasto tendes De ervas nos mantendes que traz o verão E eu das lembranças do meu coração Do meu coração Do meu coração E eu das lembranças do meu coração E eu das lembranças do meu coração Do meu coração Do meu coração Coração Coração